Sim, chegou sem avisar, entrou sem bater Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono imaginada Dei no meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar um linho obstinável Pra me mandar a intimação Me deixou na vinda ira Ouvir dos montão que não valiza o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ame essa bandida Me deixou na vinda ira Ouvir dos montão que não valiza o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ame essa bandida Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono imaginada Dei no meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar um linho obstinável Pra me mandar a intimação Me deixou na vinda ira Ouvir dos montão que não valiza o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ame essa bandida Me deixou na vinda ira Ouvir dos montão que não valiza o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ame essa bandida Me deixou na vinda ira Só bebendo pinga Ouvir dos montão que não valiza o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ame essa bandida Só bebendo pinga Ouvir dos montão que não valiza o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ame essa bandida Ouvir dos montão que não valiza o coração underground E ouvir dos montão que não valiza o coração Bom, ouvir dos montão que não valiza o coração E nem vocês mandam se fazer em cima Música